Música Fala galera do Plast Modelismo, tudo bem com vocês? Eu sou o Thiago Oliveira e sejam bem-vindos para mais um vídeo do canal Tom Plast, o seu canal de Plast Modelismo aqui no YouTube. Hoje eu venho trazer para vocês com muita alegria uma novidade que se instalou aqui no Brasil, mais uma opção para nós plastimodelistas desse Brasil varonil, encontrarmos kits legais a um preço bacana. E agora eu vou mostrar para vocês o que eu tenho aqui. É um kit da Bronco, esse é um J3 da Bronco, escala 1 para 35 que eu vou mostrar aqui para vocês. Esse kit que é um oferecimento de uma nova loja que se instalou aqui no Brasil, que é a Robstop, que fica lá em São Paulo, o endereço está passando aqui debaixo do seu vídeo. E na Robstop você vai encontrar artigos de Plast Modelismo, de diversas outras áreas e outros modelismos, mas em especial modelos dessa fabricante aqui, a Bronco, fabricante aqui do Cavalinho. Cadê? Foca aqui no Cavalinho. Aí ó, fabricante do Cavalinho, que é a Bronco. Galera, para quem não sabe, para quem não conhece, a Bronco é uma fabricante chinesa que se instalou no mercado há pouco mais de 15 anos, ou seja, uma fabricante relativamente nova, que tem como ideal produzir kits beirando a perfeição, sempre seguindo a excelência lá que é a meta dos fabricantes, dos diretores dessa empresa. E a Robstop, cobrindo uma lacuna que afetava nós, modelistas aqui do Brasil, que não tínhamos simplesmente nenhum revendedor de kits da Bronco, eles estão cumprindo esse espaço. E agora podemos encontrar os modelos dessa fabricante aqui mesmo no Brasil. Para você conferir os kits da Robstop, o endereço, mais uma vez, está passando aqui embaixo. E é isso aí. Agora eu vou mostrar para vocês o que tem de bacana nesse kit aqui, que é o J3 escalão para 35. Uma escala diferente, quem segue a aviação sabe que a escala padrão seria 1 para 32. 1 para 35 é um pouquinho diferente, mas por que isso é tão legal? Porque nós podemos fazer uma vinheta ou um diorama utilizando um tanque, né? Porque a escala padrão... Tanque não, militaria. A escala padrão de militaria seria 1 para 35, né? Então nós podemos associar isso aqui com o nosso J3 Grasshooper, escalão para 35 da Bronco, oferecimento da Robstop. Um abraço para o Jorge e para a Fabiola, que são os contatos lá da Robstop. Então é isso aí. Vamos ver o que esse kit tem de legal agora aqui no canal Tomplast. Olha aí, pessoal. Esse então é o Cub militar aqui da Bronco Models. Escala 1 para 35. Como eu já disse para vocês, ele é um pouquinho diferente o lance de ser escala 1 para 35, né? Normalmente avião a gente lida com escala 1 para 32, 1 para 48, 1 para 28, alguns 1 para 24 até, né? Mas 1 para 35 é bem difícil de ver. E esse aqui é legal porque dá para a gente poder colocar ele numa cena, num diorama, numa vinheta, junto com um tanque, né? Então é uma coisa bem legal que a Bronco teve essa sacada. Vamos abrir a caixa aqui para a gente ver o que vem dentro. Aqui nós encontramos uma, duas, três bags de plástico injetado, uma bag de plástico acrílico transparente, uma folha de decalques, o manual e aqui as instruções de pintura. Vamos começar ao contrário, como eu tenho feito de alguns tempos para cá. Vamos analisar primeiro o manual. O manualzinho do kit da Bronco está aqui. Vou iluminar melhor esse manual. Olha só, pessoal. O manual informa aqui, né, que foram produzidas pelo menos 5.500 versões desse Piper Cub aqui para a Força Aérea do Exército Americano, né, a USAAF durante a Segunda Guerra Mundial. O que mais tem de legal aqui? Um motorzinho de 65 HP refrigerado a ar, né? E uma estrutura de alumínio coberta com lona, né? Olha que legal. E ele foi substituído pelo Cessna Bird Dog no começo dos anos 50. Vamos abrir aqui o manual para a gente ver. Ele informa desse lado as cores que serão utilizadas na montagem, né, os fabricantes e quais que são as numerações. Aqui as peças que vêm, incluindo uma folhinha de photo ashed, pelo que eu estou entendendo aqui. A montagem começa pelo cockpit. Montando as peças aqui que acomodam o piloto. Por fim, aqui as partes da deriva do avião. Tudo muito bem detalhado, informando as cores. O manual limpo e bem simples, pelo que eu estou vendo aqui. O motor do avião é bem detalhado, pelo que eu já estou notando aqui pelo manual. Ele fica exposto, né? E olha que bacana. Realmente vem photo ashed aqui, né? Para os cintos que acomodariam o piloto. Esse aqui é o manual. Manual simples, porém muito funcional. A folha de instruções aqui mostram as quatro versões que são possíveis de serem trabalhadas nesse modelo. Todas aqui são em olive drab e uma... Três são em olive drab e uma em prata. Peço até desculpas se minha voz estiver meio estranha ou mordi minha língua e está meio complicado de falar aqui. Eu acredito que eu vou fazer essa versão aqui. Hoje, inclusive hoje aqui, vamos mostrar para vocês. Hoje é o dia que eu estou filmando esse tutorial. Hoje é dia 6 de junho de 2017. E há 73 anos atrás tinha início a Operação Overlord, né? Que foi ali na Normandia, na costa do litoral francês. E esses aviões aqui com as faixas de... as listas de invasão, né? Eles foram utilizados aqui. E essa... Essa pintura, esse avião, como indica o manual aqui, ele foi usado há 73 anos atrás exatamente. Ou seja, nesse dia, 6 de junho de 2017, 73 anos atrás, Esse avião aqui era empregado contra as forças do eixo lá na Normandia. Uma consideração que eu faço aqui... Ó, podem ver que não tem nada atrás. Seria o único ponto que até o momento eu notei que me desagradou nesse kit. É que eu acho que a Bronco poderia ter feito a folha de instrução colorida Vista por cima e talvez por baixo também, pra gente poder ver, né? O que que... O que que nós devemos fazer em cima, o que que nós devemos fazer embaixo, né? Aqui não tem, só tem essa visão lateral. Embora seja muito boa, acaba pecando um pouquinho por não ter a nossa visão superior, né? Então a gente vai ter que se basear por fotos de referência e tudo mais. Não que seja uma coisa grave, mas poderia ter sido feita. Enfim, vamos agora aqui pras folhas de decalque. Ou melhor, pra folha de decalque. Ele vem embalado do jeito que eu gosto. Olha só, aqui dentro tá o Photoash também. Ela vem embalada num plástico, ou seja, uma bag. E aqui dentro, além do plástico, ela tá protegida por uma folha de seda. Isso é legal, protege bem os decalques. Esses decalques, inclusive, que são da Cartógraf, que é a minha fabricante favorita. São decalques que são desenvolvidos pra não darem dor de cabeça, pra funcionarem de maneira perfeita. São de primeiríssima qualidade, eu diria. Nunca tive problemas com a Cartógraf. São poucos decalques, coisa bem simples. Aí aqui, vem um fiozinho, uma espécie de um aramezinho bem fino, não sei ainda pra que serve. E vem a nossa pequena cartela de Photoash, que acompanha aqui o cinto do piloto, acompanha algumas outras etapas da nossa aeronave. Muito legal da Bronco, manda uma pequena cartela de PI aqui pra dar uma incrementada na qualidade do nosso modelo. Bem legal isso. Vou devolver tudo aqui no plástico. Vou guardar aqui na caixinha. Peça de acrílico. Vamos abrir aqui pra gente ver o que tem de legal aqui dentro. Ah, vá, que tem uma peça de acrílico. Isso aqui é do jeito que eu gosto. Ele tem uma divisão boa entre o que deve ser pintado e o que não deve. Ou seja, o que deve ser mascarado é bem cristalino e o que não deve, ele acaba ficando bem fosco. Então isso ajuda bastante na hora de fazer a máscara. Vocês podem ver pelo reflexo que não tem nenhum risco, nenhuma imperfeição. Tá brilhando, tinindo, bonitinho, show de bola. Ela não tem linhas de injeção pra gente corrigir no meio das peças de acrílico, né. Os pontos aqui do molde são muito bons. Simples de remover. Esse modelo tá me agradando bastante, até o que eu tô vendo aqui, a qualidade dele é excepcional. Recomendo pra vocês. Além de ser um avião bem diferente, né, difícil a gente ver por aí nas bancadas. Ele é um kit de grande qualidade. Que agora pode ser encontrado aqui no Brasil, na nova distribuidora da Bronco. Primeira árvore. O que nós vamos encontrar aqui, galera? Ele é moldado num plástico que até lembra, né, um olive drab. Ele é um marrom meio esvergeado, ou um verde meio acastanhado. Aqui nessa primeira bag nós temos as peças do interior do cockpit, tem os pneuzinhos do avião, tem algumas peças do motor do avião, né, as estruturas do treino de pouso, carenagens, enfim. E a hélice aqui, como nós podemos ver. Ele acaba sendo um pouquinho menor do que a gente tá acostumado a trabalhar com os Pipers na escala 1 para 32, porque ele é a escala 1 para 35, né, ele é ligeiramente menor. E apesar de ser uma escala maior, que é a 1 para 48, que nós estamos acostumados a lidar, por ser um kit pequeno, né, uma aeronave de pequeno porte, ele acaba sendo pequenininho também. Pequenininho se tratando de 1 para 35, né, galera? Porque vocês vão ver aqui que ele não é um avião pequeno. Ele fica com um tamanho considerável, após o pronto. Tem até no vídeo do canal, tem até no vídeo do canal aí o PA-18 que a Manu montou. Ele é a escala 1 para 32, né, é um pouquinho maior que esse aqui. Essa segunda bag, ela acompanha o painel da aeronave, que inclusive tem uns instrumentos aqui detalhados exatamente igual era o painel do Piper J3. As duas metades do avião, profundores, leme, né, e as capotas do motor, que são vazadas porque elas expõem o motor que é refrigerado a ar. Vêm aqui também, né, os ailerons da nossa aeronave, que comandam o nosso avião. Uma coisa que eu havia ficado um pouquinho chateado quando eu abri a caixa, a princípio, antes de gravar o vídeo, que eu só dei uma olhadinha por cima e guardei, eu pensei, puxa, né, não tem nenhum baixo relevo, não tem nenhum arrebite, não tem nada assim que dê pra gente fazer um wash e tal. Galera, isso foi um equívoco da minha parte, ele tem alguns baixos relevos sim, né, onde é pra ter baixo relevo? Ele não tem rebite justamente por ser um avião feito em lona, né, ele é um avião com aquele material igual o Paulistinha, igual o Aeroboeira, igual o PA-18, enfim, não são chapas metálicas, né, são lonas. Então, por isso que ele não tem os rebites, óbvio. E agora, a nossa última árvore acomoda aqui as asas do avião. Aqui já dá pra gente ver que não é tão pequeno realmente, vou pôr o bisturi aqui de comparação pra gente ver. Olha aí. Ou um pincel atômico, vocês podem ver que ele não é tão pequenininho. É um tamanho muito bom, dá pra trabalhar legal. Dá pra ver aqui, ó, as nervuras da asa do avião. Então, a injeção é muito boa, não vejo rebarbas, tá? Eles tomaram cuidado de todos os pinos possíveis ficarem pra dentro aqui, não pra fora, como tem algumas fabricantes que acabam cometendo esse pecado. Porém, a injeção da Bronco aqui, no que vai ficar exposto, é excepcional, galera. Então, esse foi o review do Bronco, espero que vocês tenham gostado. Tem aí na descrição onde vocês podem adquirir um kit igual a esse. E agora, vamos começar a nossa montagem. Então, é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Mais uma vez, hobstop.com.br, vocês podem encontrar muitos artigos pra plástico modelismo e kits da Bronco. Tem coisa muito legal. Eu recomendo vocês darem uma olhadinha lá, galera que gosta de fazer diorama. Tem um... eu não vou lembrar o avião agora, mas ele é umas peças de um planador abatido durante o dia D. Ou seja, você consegue fazer um diorama ali, ele já vem todo desmontado, todo arrebentado, como se ele tivesse caído ali, né? Pra você reproduzir isso num cenário. Isso é muito legal, galera que gosta de fazer diorama, galera da militaria. Enfim, vale a pena dar uma conferida, tem bastante coisa legal. Espero que tenham gostado do vídeo. Se você gostou, pode se inscrever no canal, deixar seu joinha, seu comentário. O nosso e-mail é esse aqui, caso você queira entrar em contato com o canal Tom Plast. Recadinho rápido pra vocês aqui. As tintas Tom Colors agora possuem um site, que é o TomColors.com. Lá vocês podem conferir todo o catálogo disponível e também fazer suas encomendas de maneira intuitiva, rápida e fácil. Beleza, galera? Um grande abraço a todos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!